Oh, oh Clem, pra quem gosta, eu tô portando é de uns anos Oh Clem, TV, A, Strip, Black, Lowe e Blackjack Eu já perdi as contas de Romeu e Juliette Pegudo a camisa com o Rho estampado na meia, o Titânio no Bell, Blackjack Tô trajadão de ugly, o bonde só anda assim Trajado de ugly, nós tá pique chefin Trajado de ugly, nós tá pique chefin Pereira tadinhos anos e sempre andou assim Trajado de ugly, nós tá pique chefin Trajado de ugly, nós tá pique chefin Trajado de ugly, oh, nós tá pique chefin, caralho É o Didier Pereira, original Oh, oh Clem, pra quem gosta, eu tô portando é de uns anos Eu já perdi as contas de Romeu e Juliette Tô trajadão de oglinho, o bonde só anda assim Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Pereira tadinho os anos e sempre andou assim Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho, caralho É o Dígue Pereira, original Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Trajado de oglinho, nós tá pique chefinho Trajado de oglinho Trajado de oglinho Trajado de oglinho